No capítulo 19 de Zetibel 2, tivemos Gash ficando muito ferido na sua luta, foi revelado também os irmãos da Chama Negra, o Zebret, e claro, Brago e Shelly, mostrando porque foram eles os finalistas da Batalha Mamodo. Cara, essa luta do Brago foi muito legal, eu não tava criando tanta expectativa pra essa luta, eu achei que seria uma luta mais curtinha, já que o Brago tá muito poderoso, mas mano, essa luta foi incrível, o final foi muito bom. Vamos comentar bastante sobre essa família negra também, porque provavelmente veremos mais membros dessa família nos próximos capítulos, beleza? Então, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal pra não perder nenhum outro vídeo, e também nenhum outro review sobre Zetibel, e vamos nessa! O capítulo 19 começa com o resultado da porrada do Brago. Vemos a cabeça do Zillion finalmente chegando no chão, juntamente com seu corpo enorme, e também dá pra gente perceber que o soco do Brago não só arrancou a cabeça, como grande parte do peitoral foi junto. Bizarro como o Brago ficou extremamente mais forte. Longe dessa luta, vemos o Alberto e as crianças, o Alberto tá conseguindo ver o que está acontecendo nessa luta, se a Shelly tá tudo bem, com a mira da arma. O negro pergunta o que tá acontecendo, se a mamãe tá bem, e o Alberto responde calmamente que não precisa se preocupar, está tudo bem agora. E completa dizendo, você cresceu e se tornou o jovem muito forte, não é, senhor? E é muito legal a gente ver isso, pois os dois já se desentenderam muitas vezes no passado. Então ver o Alberto elogiando o Brago agora, é uma confirmação que o Brago se tornou de fato o mamudo responsável. E também deixa a gente mais tranquilo que as crianças estão bem, né, o Zillion falou que iria matar todo mundo, então ver as tranquilas de longe, né, com o Alberto já dá uma matriculizada na gente. Voltando para a batalha, temos uma interação bem divertida e surpreendente entre a Shelly e o Brago, afinal eles não se vivam há mais de 10 anos, né. Então a Shelly logo percebe que o Brago ficou muito mais alto, antes ela tinha que baixar um pouco a cabeça, agora ela tem que levantar até que demais. E logo em seguida o Brago dá uma encarada, mas logo ele percebe os ferimentos da Shelly. E ele agora abaixando para falar com a Shelly, diz que ele fica feliz, pois a Shelly não amoleceu nada durante todos esses anos. E agora rapaziada a gente vê algo inédito. O Brago primeiro arranca parte de sua capa e pede para a Shelly conjurar a magia Guarabirei. Então, Brago começa a usar a gravidade do feitiço para comprimir fortemente os músculos ao redor dos ossos da Shelly, conseguindo assim, aliviar pelo menos por pouco tempo, os machucados da Shelly. Cara, isso é muito interessante, a gente tá vendo cada Mamodo depois da Time Skip de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, trouxe algo novo consigo. A gente viu que o Kenshomi agora tá sabendo que ele possui um cérebro especial, e claro, a gente viu uma nova magia do Kenshomi. A gente viu a Tio mostrando uma força física fora do comum, e também tá conseguindo usar suas habilidades de formas diferentes. O Gash, principalmente, não fica mais inconsciente depois de usar uma magia, e agora ele não fica tão independente do que o Maru. E agora o Brago explorando outros lados da sua magia de gravidade. Isso só me deixa ainda mais ansioso para quando os outros Mamodos começarem a aparecer. Que novidade será que eles irão mostrar pra gente? Pô, vai ser muito da hora, só sei que vai ser muito da hora. O Brago diz pra Shelly que provavelmente agora ela pode se mover um pouco melhor, e pede pra ela se preparar, pois a verdadeira luta está prestes a começar. A gente então vê aquela cabeça rindo. É óbvio, rapaziada, o Zillion não morreu. A gente descobriu pelo Ige, pro invasor realmente ser destruído e não voltar nunca mais, você tem que quebrar o núcleo dele. Senão, ele ainda vai conseguir se mexer. Então a gente vê aquela cabeça rindo. Que coisa bizarra. E provavelmente o núcleo dele está na testa, tanto que ele nem cobre, ele deixa ele invisível mesmo. Pelo menos o Ige cobria, pelo menos tu tinha que sacar muito rápido. Como o que o Maru tinha a resposta rápida, ele meio que já deduzia onde estava, ele já sabia. Agora, o Zillion não está nem aí, ele deixa exposto mesmo, tá ligado? Vamos então para a invasora das plantas, que mais pra frente no capítulo ela revela que o seu nome é Lisa. Ela então quebra a garrafa, que dentro dela tinha o poder do Hyou, e começa o ritual. Pra quem não lembra, o ritual é aquele poder que os invasores usam sempre de último momento, é o último trunfo. Eles ficam poucos segundos nessa forma, mas ganham um poder fora do comum. Porém, um deles sempre acaba morto com o fim do ritual. Brago, percebendo que tem algo de errado, vai pra cima. Porém, o corpo gigante e sem cabeça, levanta e começa a atrapalhar o Brago. Para Lisa conseguir terminar a citação. Lisa então, durante a citação, revela algo bombástico. Ela diz o seguinte, E aí ela cita todos os sete que possuem a mesma carne e o mesmo sangue desse tal de Zebrit. Desse ou dessa, né? A gente ainda não sabe quem é. E ela começa, Zileon, Lisa, Gamu, que é o invasor grande, descobrimos agora. O Jimoda, a gente já sabia. E ela cita três novos nomes. E a gente vê as sete silhuetas. As sete silhuetas que a gente vai descobrir mais pra frente do capítulo, que são os irmãos Zebrit. E cara, se liga só nessas silhuetas. Parece que esses quatro invasores, e os três que a gente ainda não viu, seriam a consciência dividida de uma entidade chamada Zebrit. E esse tal de Zebrit, provavelmente, é o coração das chamas negras. Algo que a gente vai ver mais pra frente do capítulo, que o Jimoda vai citar. E ele também cita que eles são conhecidos mundialmente, pelo menos no planeta todo deles, como uma aberração. Vamos lembrar desse nome, que provavelmente vai aparecer nos próximos capítulos. Então, pra mim, eu acho que Zebrit é tipo o Rantengu de Kimetsu no Yaiba, ou o Vegapunk de One Piece. Por mais que todos tenham suas personalidades e corpos separados, todos são apenas um. E provavelmente, iremos ver mais três membros dessa família no futuro da história. E até o final desse review, você vai saber quem é um desses três, tá? Eu tenho um forte palpite de quem pode ser um desses três, tá? E o Makoto já mostrou na história. Eu também não posso deixar de mencionar, que um desses três nomes que a gente viu agora, se chama Amon. E cara, Amon tem no mínimo milhares de citações, milhares de referências com esse nome. Amon é um dos nomes dos demônios do Arqueótia. Um livro da chave menor de Salomão, com fortes ligações, com várias formas de práticas ocultas. É também o nome de uma figura demoníaca em um dos livros do Antigo Testamento. E claro, o mais famoso provavelmente, Amon também é o nome do Antigo Rei Egípcio. Sem citar as outras milhares de referências macabras que tem com esse nome. Então se fosse pra chutar pelo menos com esses nomes, eu diria que o Amon é o mais forte entre os sete. E provavelmente as silhuetas que a gente está vendo são os corpos originais de cada um, antes do Belial trazê-los de volta à vida com esses novos corpos. O corpo sem cabeça do Zileon, percebendo que está sendo desmembrado aos poucos, vai atrás da Shelly, porém, Brago consegue ir atrás dele e pará-lo. Permitindo a Shelly se afastar um pouco, e Shelly também percebendo que está conseguindo se movimentar melhor, graças óbvio ao Gorabirei curativo que o Brago usou. Entretanto, depois de sacrificar as suas quatro plantas robóticas e enviá-las para a cabeça do Zileon, Lisa finalmente termina o ritual. E levando o Zileon agora a uma transformação com o máximo do seu poder. E, cara, é muito insano esse ritual do Zileon. Cara, olha os ombros dele, cara. Parece que ele está explodindo de tanto músculo que tem ali. Ele também tem um monstrinho que parece um morcego do Batman ali no peito dele. Ele também tem duas cruzes ali na calça. A gente está percebendo que o Makoto está fazendo muitas referências a religiões. Ele também meteu ali umas botas que parecem umas botas futuristas. E, claro, essa armadura foda, cara. Com esse braço bem bizarro. Eu só fico com dó quando essa obra ganhar anime, porque os animadores vão odiar desenhar cada detalhezinho da armadura. O Keomaru, do outro lado, começa a sentir uma presença amedrontadora vindo do Zileon. E diz que ele e o Gash precisam ajudar o Brago o mais rápido possível. Gyo se distrai por alguns segundos, permitindo a Jimoda, pelo menos metade do seu corpo que ainda resta, cercá-lo por completo em seu pântano negro. Gash, vendo que Gyo precisava de ajuda, se distrai para ajudá-lo e acaba sendo pego por Gamu. Porém, Gash consegue esticar seu manto, conseguindo lançar Keomaru para mais longe possível desse pântano. O Gyo consegue dar um giro, saindo da zona de perigo e já ativando o feitiço Zakeruga. Fazendo o invasor Gamu tomar em cheio o Zakeruga de Gash, conseguindo até atravessar o seu corpo. Praticamente na mesma maneira que o Aig foi finalizado. Entretanto, mesmo sangrando e sentindo muita dor, Gamu, mesmo ajoelhado e com suas últimas forças, começa a quebrar os dois braços do Gash, segurando ele ao máximo de tempo ao chão. Keomaru percebe que nessa posição o Gash não consegue usar o Hashield, pois o Gash está caído. Então mesmo restando só parte de sua cabeça, Jimoda afirma que não deixará Gash e Keomaru ajudarem Brago e Sherry. E revela que afinal de contas eles são os irmãos Zebrit. Os irmãos da chama negra, que são temidos por toda a terra. E rapaziada agora pela fala do Jimoda, me veio um palpite de quem pode ser um dos três ainda sobrando. Será que a bruxa que vimos usando uma magia negra desconhecida e aparentemente proibida, faz parte da família Zebrit também? Isso explicaria aquele poder macabro que o Keomaru sentiu que ela estava prestes a usar. E eu também não acho que é à toa que ela não revelou seu nome ainda. Ela só fala que pode me chamar de a bruxa, né? Mas ela não revelou o nome dela. Então, se fosse pra chutar, minha maior aposta é que essa bruxa faz parte sim da família Zebrit. E falando sobre a fala do Jimoda, que ele diz que eles são muito temidos no planeta deles. Eu não acho que seja no planeta dos Mamodos, tá rapaziada? Eu acho que é um outro planeta. A gente nunca teve citações sobre eles na história. Nem em Zetbel 1 e nem no Zetbel 2, em Gas Café e nada. Então, eu acho que eles são temidos na terra, na terra dele. Não no mundo dos Mamodos e nem na terra, na terra nossa aqui. O Brago não dando tempo e sem medo algum, parte pra cima do Zillion na forma do ritual. Mas, pra sua surpresa, facilmente com apenas uma mão, Zillion consegue se defender do soco do Brago. E logo em seguida, seu outro braço começa a se transformar. Se formando uma espécie de fio com 8 lâminas em cada lado nele. Porém, Lisa revela pra Zillion que ele tem apenas 12 segundos na sua forma do ritual. E eu fico me perguntando por que esse tempo tão curto? A gente lembra que o Aig no ritual tinha pelo menos 45 segundos até acabar a sua forma. E a Leve na sua forma do ritual tinha 50 segundos. Praticamente um minuto. Então, por que será que do Zillion é tão baixo assim o tempo? Sabe, eu criei duas teorias. A primeira, provavelmente porque o ritual do Zillion é muito mais forte. Então, requer muito mais custo, né? Então, tem que ser um tempo mais curto. Ou a segunda, porque como o Jimoda mencionou, eles são irmãos. E a Lisa não quer que ele morra. Então, quanto menos ele usar o ritual, melhor. Porque a gente sabe o que acontece depois que o usuário usa essa magia. Então, na minha cabeça, essas duas teorias fazem bastante sentido. Depois a gente viu que os invasores não são só mal, né? Eles não seguem só ordens. A gente viu primeiro a Leve falando que o Kenshomi é um bom garoto. E a gente viu aquele cara lá também que tava chateado com o Beliel que deu garrafas fracas pra gotar com o Tubari. Então, ele não tava nem aí mais pro Beliel. Então, eu consigo ver facilmente essa família. Eu preferi ficar viva do que simplesmente seguir as ordens do Beliel, sabe? Zillion, então, ataca o Brago com seu braço novo. E com apenas um golpe, ele quebra um dos braços do Brago. Mostrando que essas lâminas não são só de enfeite. E nesse mesmo tempo, ele começa a enroscar o Brago. Querendo arrancar sua cabeça também. Porém, a Shelly logo lança o Gigano Reiso. Mas Zillion, com rapidez, consegue desviar. Entretanto, o plano de Zillion é eliminar a Shelly. Pois, sem a portadora do livro, o Brago não consegue usar suas magias. Porém, novamente, a Shelly foi mais rápida e usou o Gorabirei. Jogando a lâmina que foi em direção a ela ao chão com a gravidade. O Brago, então, difere um soco ainda mais forte que o anterior. Arrancando completamente o braço novo do Zillion. Deixando as lâminas no chão. Mesmo o Zillion, estando mais resistente na sua forma do ritual, não consegue aguentar um soco do Brago. E quando o Brago iria atingi-lo com seu soco final, o bicho morcego que estava no estômago salta em direção ao Brago. Acertando em cheio o seu ombro. Começando a espalhar sangue por todo o seu corpo. No entanto, o Brago nunca foi o único alvo do Zillion. Mesmo suas lâminas não estando mais conectadas ao seu braço, Zillion consegue controlá-las. Enviando todas as oito lâminas em direção a Shelly. E com um grande salto do escarpado, consegue desviar de todas as lâminas com facilidade. Mostrando para o Zillion que não é fácil derrotar a Shelly Belmond. Zillion, com a cara de bunda e sem entender nada, se pergunta... Como é possível? A sua atenção era do Brago e em mim. Ela nem viu de onde as lâminas atacaram. Então como ela conseguiu desviar? E Brago, agora segurando a sua testa, onde provavelmente está seu núcleo, responde a sua pergunta. Não subestime a minha parceira. E com os últimos pensamentos de Zillion, vocês dois são incríveis. Essa foi a melhor luta que eu poderia ter. E continua, rapaziada, no próximo capítulo. Que luta fenomenal. Eu não esperava nem um pouco que essa luta fosse tão da hora. Eu achei que seria muito curta. Muito foda a Shelly. Ela não é o tipo que fica pra trás, né? Ela viu o Keomaru dando o mortalzinho dele lá. Não, não. Deixa eu mostrar como se faz um mortal um giro de verdade, Keomaru. Porém, eu acho que os quatro vão cair no próximo capítulo. Quero saber agora de vocês. Comente aqui embaixo o que vocês acharam do capítulo 19 de Guest Bell 2. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhum outro review. E nos vemos num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho